Música 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 É, ao invés de você entrar no avião Você vai ter uma contagem lá Tantos minutos, 5 minutos Você espera faltar uns 4 minutos Para você poder vir com ele Queima a armada então, bora Eles lá Vamos lá com o Jovers O Jovers Pegar o bichão Ah pessoal Busão Só joga até Com o Jovers e o Carreiro Loco Carreiro Pena Cuerva Pena Cuerva Vai lá no avião Isso, vai lá no avião Mas não sai de uma vez Espera um pouquinho Se você não tem vida Carreiro Ai Fulinho 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 Filho 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 Fulinho queenga. Vira queenga. Chelera senhor, ai senhor, não pensando que ia ficar na minha frente igual a rapaz, tchau pai na outra. Eita mano, ai tá chorando, que isso gente brilha. O que é que eu subi? Opa! Engola ai chiu! O bumbusão! Fazendo as curvas... Pode ir um campo, um negócio que eu tirei por cima muito cedo Eu subi o estacionamento e não pula aqui agora eu tenho que descer tudo isso Ai chiu! Como é que eu desço? Pegamos um busão, 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 pegamos, vamos que vamos, que é bom tio, chora, busão, uma pegada. Mas você pegou o busão? Eu pego o busão para ir para o isoporto, é o busão. Então o helicóptero não está em outro ponto? Eu vou lá no helicóptero, deixo o busão lá, destruo ele, porque esse busão é o verdadeiro da prisão, por isso que eu estava levando ele, aí eu pego ele, levo lá no isoporto, destruo, pego o helicóptero, eu gosto de fazer essa parada, não. Eu sou o verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro mesmo. Eu sou o verdadeiro, verdadeiro, louco, louco. Eu vou te dirigir, eu vou te dirigir, eu vou te dirigir. Ah, eu estou aqui no avião. Estou dirigindo para a prisão. Espera um pouquinho. Espera. Espera você, Zé. Ou eu vou tocando. Ou já vou tocando em frente. Eu cheguei em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu latindo. Quatro minutos e vinte e quatro. Acho que sou eu mesmo, voltei. Ei. E voltei. E voltei. Tá, falta de regressiva aí, jovem. Quatro minutos. Beleza. Pegou o zucóptero? E voltei. Estou chegando aqui. Voltei para ficar. O busão aguenta chegar até o isoporto. Estou na prisão, Jovem. Estou na prisão, Jovem. Estou na prisão, Jovem. Estou na prisão, estou na prisão. Eu cheguei. Pode vir, Jovem. Levanta o voo aí. Vamos preparar o carrito aqui. Tá, eu tenho que ir lá para a prisão. Isso, vai para o ponto aí. Vamos lá. Aí. Tentindo a hidrotofia. Estou dentro da prisão. Pegando o avião. Boa sorte aí. Agora vem o ponto amarelo. Isso. Vou pegar uma bomba aqui. O cara está cheio de soco na cara aqui. Duas. Três. Deu a cada um. Duas. Deu a você. Vai, prisioneiro. Tchau, pardão. Três minutos. Chega aí. Três minutos. Chega aí. Chega. Vai, prisioneiro. Vai, prisioneiro. O prisioneiro. O prisioneiro. Prisioneiro. Vambora, clube. Vambora. Vai, prisioneiro. Vai, prisioneiro. Lembra se a gente ficar sempre atrás do jato, hein. Deixa ele lua. Onde é que eu vejo o jato? O jato sai vendo. O cedo. Quando você pensa que não. Começa a aparecer o jato. Começa a enxergar o isopor. Fiz o isopor. O jato vem louco. O borrão, o borrão. Caralho, sobe nesse caralho. Então, aqui, por dia, na boa. Chega. Fica em cima de um. Outro jato que está deitado ali. Já era. Não tem mais nada. Vamos lá. Vamos lá. Vai na futeira, irmão. Lá vem o jovem. Patati, patacola. Já passou por cima do windward aí, jovem? Estou chegando agora. Ainda mais é rápido, até pode. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, morreu. Ô louco! Ô louco bicho! Tanto no pessoal quanto no profissionais Ô louco bicho! Por isso canta, canta, canta Não se reprima, não se reprima Canta, canta, canta Ai ai ai! Blau blau! Blau blau! Blau blau! Blau blau! Blau blau! Morte graça! Foi o possível blau do brinquedo Tá vindo jovem? Hum? Tá vindo? Tô começando Sim! Diz pra eles que é nosso segredo Ai ai que é ele, pronto pio Ah! É isso aí seu ruso, bom? A gente consegue uma vez, para... Vou parar pra chamar o veículo Pronto Ele vem encostando a luzão Entendeu? 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 Ele é meio doido. Ele é meio doido. Ele está correndo. Ele está mais desarmado que eu. Então ele está correndo. Ele não sai tão pressado assim. Vai. 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 Achei o Halskowski. Achei o Halskowski. Halskowski. Achei o Halskowski. Achei o Halskowski. Tem alguns escrais que eu espero que nós vamos... Achei o Halskowski. Achei o Halskowski. Achei o Halskowski. Não? Não. Ah, f***. Estou carregando. Estou interessado em comprar o Battleground? O Battleground? Ah, morri atrás da f***. Eu vou indo. Fique atrás do gato. Não, não. Ele vai te matar. Ele está no meio do mar. Daqui a pouco ele vai no limite do mar e cai tudo. É. Ele está até um pouquinho de lado. Ele está indo. Ele está indo. Sai da minha frente o Halskowski. 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 Tio, faz a mão. Estou pisando no carro, estou pisando no carro. Halskowski. Ele vai sair daqui. Tenta voltar o jogador. Bem, Raskowski. Nossa, vindo mais, gente. Já achou o Raskowski aí? Tô bem. Nossa, o bicho tá teando. Cuidado com o Raskowski. O Raskowski não morre, mano. Tá fazendo manobras invasivas. No meio da guerra. E esse aí já é. Foi? Tá entrando dentro da mente. Tá vendo na esquerda aqui já. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo o cara. Ah não. Outra aí não morre. NÃO. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que tem esse pedaço? Vamos lá! Vamos lá! Aqui! Tem gente vindo aí! Tem gente vindo aí! Lá! Tem gente vindo aí! Lá! Tem gente vindo! Tem gente vindo! Nossa! Sério que tem que ir lá para o meio? Uhum! Ah! Aqui! Aqui! Desce! Aqui! Ai! Caralho! Por que? A gente tem um carro aqui! A gente tem uma rua! A gente tem um carro aqui! O que é? Olhe! Eles chamam de noose! O alvo está lá no lado! O transporte! Você está segurando! Oficial, acompanhe o interferência! Ele já desceu, meu filho! Ele já está esperando para descer! Me avisa! Eu pensava que eles estavam escutando aqui, professores! Eu colaboro com o NIL e peço um pedaço para o seu prazer. Só dê-me um pedaço. Há alguns pedaços que eu espero que vocês saibam. Vamos lá! Vamos lá! O que você quer que você tenha se acolhido? Eu não tenho a pensar quanto isso te custa! O dinheiro está em suas mãos, transporte-o. Seja o Raskowski. Oficio, você está acolhendo um pedaço para o transporte-o e o Raskowski. O Raskowski está acolhendo a besta! Vem o Raskowski! Vem o Raskowski! Vem o Raskowski! O Raskowski passou! Espera! Espera! Não vem agora não! Vai! 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 O que eu acho que não morre! Olha isso! Não o que vem é que eu não morre. Olha isso! Morre o capeta! O que me fala é que eu não morre! Faz isso rápido, vamos lá! Tá existindo! Olha! Olha, cai no chão! Morreu! Olha, deu um chute dele pra ver, né? Opa, tem uma lá em cima! Tem gente lá em cima! Tá, tá, é! Mano, eu quero matar um muro muito no soco aqui! Ok! Ok! Calma aí! Pera aí que eu tô matando o cara aqui no soco! Tem uma lá em cima, acho! Vou subir lá! Eu parei! Espera, espera, espera! Ei Beto, o que você tá rodando aqui perto de mim aqui? Clear a área e o Raskowski vai avançar! Ai, cara! Isso é um maluco! Lembre-se, um descanso no Raskowski é um descanso de seus pagos E no From The willy's play, o Damien, o Mtyler. Nossa, muita gente! Escada na escada. Esse é mesmo, tem um cara ali que não tá morrendo. Ah, pode ver se escala. Não! Não, não! Não! Vem com o Kowalski, Kowalski, a Kowalski. Não, a Kowalski não está acabando. Vai com a Kowalski, Kowalski. Vem, 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 vem. O carro está pronto, o carro está pronto, tudo sim. Pode ir? Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Você... Vai, 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 vai. Essa porta está tudo aberta aqui atrás. Meti dentro do negócio? Como? Dentro do carro forte. Onde que está o Kowalski? Alguém? Agora... Agora tem que... Tem que descer o avião, não, em algum lugar, hein? Só tem que fazer a contenção. Cara, a gente fica tudo mais fácil se tirar a polícia, né? Na terra. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ah, não, Jesus, desfiz. Então, né? Espera aí, eu vou ter que dar. Espera aí... Nós vamos com a munição fria mesmo. Está chegando aqui. Estamos indo. Já estamos na pista de pouso, já. Está no chão, já. Bica para sair, bica para sair. Você viu a policia aí, ó? Bica para sair, bica para sair. Vai que não tem policia perto, já destruí tudo aqui. Sim, para mim, tem que policia lá, bica. Dá uma volta aí, Beto. Dá uma volta. Não, vai matar o monstrosco? Vai ficar aí, bico. Mano, olha como é que o meu personagem está furado de bala, velho. Vai lá. Não sei, eu vou colocar o monstrosco. Relaxa. Relaxa. Relaxa que não vai entrar a policia, não. Só nos acompanha. Ou, mãe. Vai ter que nos pegar na praia. Não sei. Não sei. Não sei. Mas acompanha que vai ter que nos pegar na praia. Nós fizemos esse golpe aqui, eu gravei. Eu lembro do Google de estudante, só. Mano, eu levei todo mundo agora ali nas costas. A lua está aparecendo desde não sei como. Não sei para aqui. É porque a luz fica atrás do sol. Não. Não, tenho o sol si. Foi o colchopo, não. Foi o colchopo, não. Meu irmão está entrando tudo, Patrici! Agora você tem que pular na área. Não, não. Vou cair de boca no chão, sério. Não. Se liga, vocês vão ter que pausar. Eu já morri aqui na área ser o helicóptero. Eu vou dar de boca no céu. Ah, não vai dar. Eu morro ainda. Eu morro em falha por causa da tua, eu te mato. Nossa! Nossa, eu tô vendo um paraquedas indo sozinho ali, mano. Eu? Vamos paraquedas. Tem uma vez que eu morri também aqui na água. Foi na água e morri. Ué, pra mim apareceu assim, você cometeu suicídio. Oxi. Pra vocês aparecerem também? Não. Assim que eu pousei no chão apareceu, você cometeu suicídio. Eu não dei de caramba, eu vim de paraquedas. Ou paraquedas. Eu acho que tá engraçado aqui. Não. 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 É pra mim. Não. Não. Vai, Buzzard. Agora é só com você. Mano, eu vou dar da hélice aqui. Na moral. Passa pelo control. Passa pelo control. Não vai ter um corte cabelo aí. Não vai ter um corte cabelo. O que? Se eu andei no dobro da porta ia ficar ruim. Volte para a cidade. Copie concluído com sucesso. Tempo recorde. Ai, agora é o helicóptero vai explodir. É. Agora vem um Hydra. Nada. Vem, solto um míssil e explodir o helicóptero. Se ele quer que eu venha um Hydra, peraí. Tem Hydras. Botes. Isso é uma fracassagem. Isso é louco. Tchau, tchau.